Vambora Deixa eu ver como é que tá aqui Tô sentindo... Eu acho que eu tô pelo... Pera aí Não, tá certo Tá certo Tô sentindo ele meio lagadinho Não sei se é só impressão minha Um susto cairia bem... Oh, quem me der susto agora vai de ban, tá? Que tenho dito Ok Impressão minha, será? Tá meio lagadinho mesmo? Tô sentindo, mano Tô sentindo meio lagadex Não tô entendendo legal, não Vocês vão me dar um susto, chat Ih, não era pra sair, não Tá sim Vai botar aqui pra lá? Deve ser a base de operações deles Ih, olha lá o... Look at me Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Arranjei mais mercadoria estranha Cê vai curtir Cara, eu tô com medo de mexer nas config e cagar tudo de novo, tá ligado? Eu vou tocar assim por enquanto, chat Mas eu acredito que ele tá meio lagadinho sim, mano É... Mano, o E não tem nada a ver Boas-vindas Tem novidade aqui pra você Consigo vender algo Eu tenho dois desses Chave pequena Lixo, obrigado Aqui Só vou reparar isso aqui, mano Trabalho simples Volte sempre Vambora É... Fica até tarde jogando Nunca te pedi nada Tô meio difícil, mas com a sua companhia E minha noiva Faz a gente sorrir Valeu, Gabiru Tamo junto, mano Que fofos Eita porra Calma aí Pera aí, então Pera aí, então, chat Pera aí, então, chat Pera aí, então, chat Rodeadle A gobierno O que foi isso? Quero café! Você tira em mim? Pera aí Você tira em mim? Oi, Marão Peguei em trânsito Um helicóptero de combate Cortesia da Hanigan Meu nome é Mike Vamos mostrar com esses cusões Como se faz Oi, Mike Te devolva Oi, abanhar-me do sangue Mais freguizes Leva ele para uma área aberta Eu sigo o que eles pediram E eu tomei O chat tomei enferrujado Ele não falou Mike, né? Ele falou Mike, não Eu ouvi ele falar Mike Ele falou Mike? O que a Rafa falou aí Que vocês estão puxando o saco dela, mano? Jamais ficaria triste Na presença de vocês Ah, que fofa Nem parece que falou de propósito Que coiño me? Cogê! Veamos de que estás hecho Puto cabrón Onde eu? 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 Caralho, tomei uma bíblia Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Liberto! Deixa a área adiante comigo! Esqueça um pouquinho! Taka parece divertido! Acompanhar-me... Acomberto! Acomberto! Aí sim! Fazer o quê? Eu nunca erro! Ah, nada mal mesmo. Ok. Caralho, o cara tá dando uma mão fodida, hein? Porra! Ó, vocês querem que eu tire o chat da tela? Pra ficar mais imersivo? Tá de boa. Deixou assim? Tá aqui, cuidado com esse aqui. Tá. Acabou com a torre. Melhor fazer o que ele quer. O que que eu fiz? Eu pulei da ponte, mano. Chate, eu pulei da ponte. Ai, é aqui. Ops. Ops. Bras-me. Ok. Não! Está coberto! Espera lá! Traga-me isso! Não se obedece! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Não, não, não! Não, não, não! Está coberto! Está coberto! Não, por que eu não consigo passar por essa porta? Calma aí! animal Está coberto! Traga-me isso! Olha! Deu番組! Não! Aham, aham, aham Acumierto! 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 Mano, como é que eu passo daquele cara lá, gente? Por baixo, será? Não, por baixo não tem saída, tem que ser por cima Não tem nada Acumierto! 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 Não! Doce não tem nada que é! Não tem nada que é! O que tem aqui? Espera ai. O que que tem para ca? O que que tem para ca? Não tem, mãe! Descobrir, não! Não tem! Doce não tem nada que é verdade! Doce não tem nada que é! Rapaz, tá certo, isso? Caralho, mano. Ô, louco. Eu tenho... Tenho. Traga-me. Ok, é isso. Calma aí, rapaziadinha, calma aí. Calma aí, rapaziadinha, calma aí. Calma aí, rapaziadinha. Traga-me. Espera. Tem uma escada aqui. Uma escada pra baixo. Traga-me. Calma aí, rapaziadinha. Sim, cara! NaAct percentual. Tá... Calma aí, rapaziadinha. Ai. Tem uma escada! Um para só o Alvo. Mano, eu tô errando Eu tô errando uns tiros hoje absurdos, mano Que eu não tava errando ontem Antes de ontem, na verdade Quando é que eu joguei da outra vez? Nem lembro quando é que eu joguei Eu tô errando muito tiros Eu tô errando muito tiros Ah, não Morri Morri Nossa, se esses aqui tivessem pego Calma O que eu faço? Eu como pura? Eu vou comer pura, hein? Vamos ver Se escomem ervinha pura, chat? Não Fala a verdade Hora de provar o seu próprio remédio Vai Tá liberado Olha o que eu sei fazer É muito Epa 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 Ué O cara se explodiu O cara se explodiu Que burro Eu consigo Eu consigo? Não, não é isso não Na verdade Oi, tudo bom? Aham Ah, não Vambora, vambora Não, não é isso não Eu tô me enxerado Cara, eu tô me enxerado Eu tô me enxerado Morri, morri, morri Morri Deu? Deu? Vambora Vambora O portão abriu Ai, merda Vambora Vambora Eu confio, tá? Porque eu tô enferrujado, mano A última live de Resident Evil Eu tava jogando pra caralho, tá? Pra deixar claro Estabelecer onde é que tá o portão O cara O cara O que está acontecendo? Sim? E aí F 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 Tchau. Ah, pegou outro. Nossa, que bala. Que balinha, que balinha. Ok. Não tem mais bala de pistola. Não tem mais bala de pistola, hein. Não tem mais bala de pistola. Que isso. Onde é? O cara lute é lá em cima, mano Vou subir aqui primeiro, ó Tamo indo, hein Tamo indo, hein Ó, tem coisa aqui, ó Deixa eu ver lá Orgulhoso Pior que eu não tô jogando tão bem, não Mas tô passando Tem nada aqui Ok Deixa eu ver desse lado aqui Tá indo bem? Tô achando que eu tô indo bem Tô tentando, chat Estou tentando deixar vocês orgulhosos Do meu desempenho Tô tentando Tem nada aqui também Ok, vambora Como é que eu vou... Será que é com aquele negócio ali mesmo? Deixa eu ver se é Não dá pra mirar lá Como é que eu vou abrir aquele portão ali, chat? Eu nem cheguei no portão, né? Acontece nada Não acontece nada Se eu chegar no portão, né? Não acontece nada Tem algum jeito de quebrar esse portão Sai do fake David Jonas Só que ele lá não alcançou Esse aqui também não alcança Eles não alcançam até lá, mano Mas isso não alcança, velho Isso aqui não faz... Ah Ah Entra! Eu não vou entender agora Foi de propósito, só pra ver se o tiro dele matava Obrigado Então pega esse Highlight Sem carisma agora, tá? Agora vocês vão ver um streamer sem carisma Quero café! Quero café! Tá passando! Sem carisma, tá? Certo Sem carisma Não 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 Eu preciso da que lá Preciso disso Vamos lá. Fala agora, chat. Estou sem bala. F. Ok. Ok, tamo bem, hein? Tamo bem, hein? Concentrado, que fofo. Que fofo, mano. É pra eu ter cara de mal, né? Não é pra eu ter cara de fofo, não. Pra eu ter cara de mal. Embaixo foi. Tá pra cá, eu já vou abrir um lado. Pô, eu precisava de uma escura, mano. Antes de continuar, véi. Opa. Saúde mais escura, véi. Eu tenho um aqui... É, eu não tô tão ruim, não. Pra ser sincero. Por que eu tô ruim, não? Biquinho? É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Sim, eu vou lá em cima pegar aquela pólvora Não, não, não Não, 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 não É que eu tava apertando o F, sabe? Aí, aí eu encostei perto, aí ele entendeu que eu queria pular, sabe? Vamos embora Eita, aí, entra Não. Não, Mike, não. Não, Michael. Mike! Settler. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Não vem afobado assim, não. Não vem afobado assim, não. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Bah, 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 porra. Eu não vou deixar. Demitida. Só isso que eu tenho para dizer, demitida. Ok O caminho é aqui mesmo? Tá, e aquele caminho lá pra baixo, é o quê? Me pegou desprevenido? Pô, pegou todo mundo desprevenido uma hora dessa, mano Tá maluco, velho Porra Ninguém tava preparado pra um negócio desse, mano Não tem como falar que tava, velho Alguém não levou susto, mano, impossível Abate caverna Pera, o caminho é pra cá? Cajado da realeza O negócio é ficar tranquilo, fazer uma lógica troca, ficar suave Esse negócio que eu provoquei aqui O homem que provoca muito novo Moda casual de luz Cajado da realeza Tô no escuro? Let's go, vamos continuar Agora o ganho vai de F? Você tá falando desde o começo do jogo, Google Play Me respeita, porra Uma level de F, cara Mas, o que? E... Ah, carai Tira puta Ah, carai Ah É Ah 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 Ah, tá cheio desses negócios aqui Ah, a gente tá cheio desses negócios aqui Pô, não pode acabar essa minha bala, mano Essa arma aí De fuzil aqui, ó Tem um negócio pra abrir aqui Tem uns negocinho aqui Tem nada aqui Recurso Moldo alcanço Aham, aham Bracelete esplêndido Por favor, não se mexam Por favor Eu tô sentindo a merda vindo, tá Eu não quero esbarrar neles Tô sentindo a merda vindo, tá Dá pra ver Dá pra ver Aaaaaargh O que tem que tomar? Deixa eu tomar uma distância considerável Na verdade pra tirar ele de dentro eu posso só Não, não, não Não, não, não Talvez eu tenha ficado um pouco nervoso Talvez Só talvez Calma, deixa eu ver se Deixa eu ver se eu tô safe Ali dentro tem um Vale a pena Vale a pena entrar pra pegar esses dois Loots aqui e passar por esse cara Vale a pena Ah Tem que abrir a porta de lá, abre aqui Eu tenho que passar aqui de qualquer jeito Ok Calma, calma Nossa, só tem uma bala E gastei essa bala inclusive Acabei de gastar essa bala Que eu tinha Mano Vou fazer o seguinte Peças Minha era biosensora Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Como é que isso acertou em mim, mano? Dá pra me curar, fodeu, morri Bom research O que é isso? 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 O que é isso?